O Rodrigo chega com mais informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, vamos falar aí de mais esse estelionato. Uma idosa, Rodrigo Lucas, perdeu 24 mil reais. É isso, Rodrigo? Pois é, Ana, justamente, né? A gente fala sobre os golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né? E voltou a acontecer o golpe do bilhete premiado. Infelizmente, ontem, uma idosa de 77 anos, ela foi vítima desse golpe. O que aconteceu? Ela estava estacionando o seu veículo ali na Antônio Trajano, próximo ali à igreja matriz aqui de Três Lagoas, quando um homem a abordou. Ele a abordou pedindo informação sobre um possível brechó que existiria ali. Olha, eu não sei onde é que fica esse brechó, você pode me ajudar e tal. Enquanto a mulher estava conversando com ele, um outro carro, de um possível outro estelionatário, estacionou ao lado, né? E aí eles começaram a conversar e o homem que chegou e abordou ela disse que estava ali com o bilhete premiado e que ele ofereceria esse bilhete premiado a ela se ela fizesse uma certa quantia em dinheiro, um depósito a ele. Tudo bem, ele convidou ela para ir no carro dele até uma agência bancária aqui de Três Lagoas e já já eu explico o porquê que ela foi no carro dele. Ao chegarem na agência bancária, ele fez todo um trâmite lá, né? Fez um 7-1 nas orelhas da mulher, infelizmente, e conseguiu que ela depositasse aí mais de 24 mil reais. É, meu querido, complicada a situação, né? A mulher foi lá, depositou o dinheiro e ficou com o possível bilhete. Ó, deposita essa quantia aqui, você fica com o bilhete e aí a gente combina aqui na frente do banco logo mais, mais à tarde e aí eu volto aqui, você me devolve o bilhete e eu te devolvo o dinheiro. Pode ser? Beleza. A mulher, a idosa, com toda a sua ingenuidade, foi lá, fez o depósito para o homem quando ela notou que tinha caído em um golpe. Por quê? Seguinte, ela voltou no horário combinado, na parte da tarde e aí esperou, 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 esperou e esse homem não voltou. Aí ela notou que caiu em um golpe, né? O golpe do bilhete. Ana, você sabe porquê ele convidou ela para ir no carro dele até a agência bancária? Você sabe porquê? É o seguinte, porque se ela fosse no carro dela, com certeza ela iria ligar para outra pessoa. Ela iria falar, olha, eu estou com o bilhete premiado aqui, estou indo na agência bancária agora para ela não fazer isso, né? Não, vamos aqui no meu carro que é mais fácil, né? Aí ele vai conversando com ela, vai passando aquele 171 e aí não corre o risco dela ligar para outra pessoa. Infelizmente, essa quantia alta, 24 mil reais, ela procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas e acabou registrando o boletim de ocorrência. A gente fala sempre, né? Não existe essa história de dinheiro fácil. As pessoas caem nessa história de que, ah, não, tem um dinheiro aqui para ser depositado e não sei o quê e tudo mais e aí acabam levando prejuízo. Até agora nós tínhamos falado de prejuízo chegando aí até a casa de 5, 7 mil reais. Agora, 24 mil reais, uma bolada aí que essa senhora com certeza não vai ver nem o cheiro desse dinheiro mais. Complicada a situação, né? Então, tem que ficar ligado para você não ser a próxima vítima. E ainda, Ana, falando sobre o setor policial, a gente fala aqui sobre as ocorrências relacionadas à agressão à mulher. Ontem nós tivemos uma ocorrência à agressão a homem. Foi ao contrário, né? Uma agressão a homem aqui em Três Lagoas. O marido veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e registrou um boletim de ocorrência contra a ex-esposa. O que aconteceu? Eles estavam casados aí há cerca de 27 anos, né? Estão separados há pouco mais de meses. E aí, ontem, a mulher foi até a casa dele e com ciúmes começou a agredir ele. Não, que não sei o quê e a discussão toda lá. E aí, ontem foi pior porque os filhos visualizaram toda essa agressão. E aí, ele prontamente veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas. A DEPAC realizou o boletim de ocorrência contra a mulher, né? A gente fala sobre essas ocorrências que têm crescido de agressão contra a mulher. E agora a gente também tem que falar dessas agressões que estão acontecendo contra os homens também aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Infelizmente, o golpe está aí. Volto com você ao estúdio.